aí como rejuntar revestimento 3d né a massa pronta de drywall aí a gente pega um pedacinho de sandália velha e vai passando é entre as aberturas que ficaram aí é só colocando passando e limpando o excesso né depois que terminar toda essa primeira demão a gente vem com a segunda demão é fechando todas essas aberturas depois fazer o procedimento de pintura vamos passar primeiro o selador nas peças depois do selador a gente vem fazendo a correção com mais uma mão de massa depois que dá a segunda demão de massa a gente vem com a segunda demão de selador ou tinta direto no gesso depois passar aqui é o líquido e brilho para dar um uma durabilidade nas placas beleza abraço